Nesta aula, nós aprenderemos a baixar uma imagem do satélite Aster, que é uma parceria entre a NASA e o governo japonês, para fornecer imagens gratuitas de satélites com resolução espacial de 30 metros, que é uma resolução muito boa para imagens gratuitas. Além disso, nós vamos aprender a inserir essa imagem no AutoCAD MAP3D2013 utilizando a ferramenta ConnectToData. Bom, pessoal, como nós vamos aprender a inserir imagens do satélite Aster, é interessante que você aprenda como baixar essas imagens da internet. Então, basta você acessar esse link que eu estou mostrando para vocês aqui, ou então procurar no Google por AsterGDEM, está certo? E acessar esse site aqui, onde ele vai pedir que você faça um cadastro. Basicamente, você vai fornecer um nome de usuário, vai criar uma senha, colocar um e-mail de contato para que você possa ter acesso às imagens do satélite Aster. Qual é a vantagem de trabalhar com o satélite Aster? Ele é da NASA, então, na verdade, ele é uma parceria entre a NASA e o governo japonês, e ele fornece para nós imagens com resolução de 30 metros. Então, as imagens do tipo Aster podem ser consideradas uma das melhores opções para quem quer realizar algum tipo de estudo que envolve a topografia de um local e não deseja pagar por essa imagem. A desvantagem é, se você precisa de um trabalho muito preciso, se o seu trabalho precisa de uma precisão muito grande, não dá para utilizar esse tipo de imagem. Porém, para trabalhos mais simples, ele fornece para nós imagens com uma resolução muito boa. Nosso próximo passo, pessoal, é vir aqui em Search e escolher o local onde você deseja retirar a imagem. Então, ele fornece algumas opções aqui para nós, e nós vamos ver um mapa aqui. E o problema de trabalhar com ele é que, dependendo da sua internet, ele demora um pouquinho para carregar esse nível de zoom que nós vamos trabalhar aqui. Por enquanto, isso basta para a gente. Por quê? Você pode escolher diretamente o local onde você quer retirar a imagem, pode utilizar um polígono, pode utilizar um shapefile ou pode inserir as coordenadas do local. Se você clicar aqui em Start, ele vai permitir que você clique no mapa selecionando algumas áreas, por exemplo, clicando em um quadradinho. Quanto mais quadradinhos você obtiver, mais imagens você vai precisar. E isso aqui, pessoal, deve ser feito de uma maneira que você conheça as coordenadas que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou querer somente as que estiverem nas coordenadas 22 Sul e 45 Oeste, por exemplo, ou então procurar mais para cá. Então, você pode dar Clear, apagar tudo e escolher uma outra imagem. Está vendo? Essa aqui, por exemplo, está muito boa. Vou baixar essas duas aqui. Então, agora que você selecionou, basta você vir aqui e clicar em Next. Clicando em Next, você vai ver que ele vai falar para você quais as imagens que você está baixando. Está vendo só? Você pode escolher, em vez das duas, escolher uma só. Vou escolher essa aqui, por exemplo. E vou clicar em Next novamente. Clicando em Next novamente, nós vamos poder escolher agora qual imagem daquele quadrante nós vamos baixar. Mas, antes disso, você vai ter que selecionar para que proposta você está baixando essa imagem. Bom, aqui nós vamos ter que escolher a categoria da proposta nossa ou propósito que nós estamos baixando essa imagem. Então, você pode escolher qualquer uma aqui. Vou clicar, por exemplo, em Energy. Está vendo? Depois, vou escolher aqui, por exemplo, Energia Renovável. Isso aqui é apenas uma informação que eles gostam de coletar. Então, você clica em Agree aqui para dizer que você concorda com os termos de utilização da imagem Aster. E ele vai permitir que você baixe a imagem. Você pode baixar as duas ou, então, marcar apenas uma e clicar em Download. Feito isso, ele vai falar para a gente que essa imagem já foi baixada. Pode demorar um tempinho, mas ele vai começar o download para nós. O download, pessoal, vai vir na forma de um arquivo RAR. Está vendo aqui? E, dependendo da sua conexão, ele vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas, normalmente, essas imagens não são tão leves assim. Já no AutoCAD Map, você pode vir em Data, Connect to Data, e você vem aqui adicionar uma imagem. Então, você coloca Aster, por exemplo, 22 Sul. Isso no nome dela, certo? Aí, você vem aqui, clica nessa imagem e vai até a pasta em que ela se encontra. Um detalhe. Quando você baixa uma imagem do Satellite Aster, vem uma com o nome Dan e uma com o nome Num. Está vendo? Essa do nome Num, ela pode ser descartada. E você pode até excluir do seu computador, porque ela pesa, vamos dizer, 25 MB. Então, clica aqui na imagem que tem o Dan no nome, clica em Abrir, conecta, depois adiciona no mapa, fecha, e você já consegue visualizar a sua imagem desse jeito aqui, porque eu já adotei o sistema de coordenadas SAD69 UTM-22 Sul. Se você não lembra como é que faz isso, basta clicar aqui na setinha, virar em Biblioteca, digitar SAD69 e escolher o 22 Sul e pedir para... e clicar ali, na verdade, em Assign. E aí está a imagem que você obteve do Satellite Aster e que você pode, a partir de agora, trabalhar com ela tranquilamente. Nesta aula, nós aprendemos a baixar uma imagem do Satellite Aster que possui uma resolução muito boa para uma imagem de satélite gratuita e aprendemos também a inseri-la no AutoCAD Map 3D 2013 utilizando a ferramenta Connect to Data. e lá, eu vou fazer isso também a com toda a comptada do Satellite Aster e aalling da Carta. Obrigado.